Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Estamos de volta com o nosso Milk News E eu aqui com a minha agendinha consultando as informações que os meus passarinhos me passam de todos os portos do país Mas está sendo instalada hoje a famosa Comissão da Verdade Antes de fazer qualquer brincadeira, deixa eu me ater aí a um ponto sério da questão Eu sei, todos nós sabemos, que essa Comissão da Verdade, muito embora os militares tenham sido contrários Ela não terá nenhum efeito prático O que eu chamo de efeito prático? Ainda que venham a ser esclarecidas as torturas, as violências do passado, no tempo da ditadura Existem algumas questões Primeiro, é muito discutível, mas há uma corrente de juristas que admite que a anistia colocou tudo na caixa da saudade Quer dizer, do passado Existe um outro aspecto jurídico Todos aqueles possíveis crimes que venham a ser esclarecidos hoje Já estão prescritos também Então existem essas duas correntes E depois tem o clamor público, tem a opinião pública, depois interesses políticos e tudo mais Mas a existência dessa Comissão é muito importante Muito pouca gente está dando valor para isso Eu sou absolutamente e francamente favorável à existência Por quê? Porque muita coisa vai vir à tona Porque existe muita coisa ainda embaixo do tapete, sabemos nós A própria presidenta Dilma Rousseff foi vítima Foi vítima de tortura, foi submetida aos tradicionais pau de araras e outros tipos de tortura O seu torturador já reconhecido e sabido, um tenente coronel, mora aqui no Guarujá Reside aqui Então ele passou batido, como se fala na gíria jurídica Ele nunca foi indiciado em nada e nem sequer revelado o seu ato Esse ato de violência que ele cometeu naquela ocasião, quando era então capitão Então é importante, é É importante que se fale no assunto, é Para que as novas gerações saibam o nosso período de chumbo, o nosso período de terror durante a ditadura E que nunca pensem na possibilidade da volta de uma ditadura ao nosso país Vivemos um regime democrático e temos que aceitar E sempre com aquela máxima que é importantíssima Adversário político não é inimigo A democracia, adversário, não é inimigo E a história nos mostra, toda a história brasileira nos mostra Que adversários antigos são companheiros de partido hoje Os que hoje foram companheiros são adversários Caso patente do próprio, com perdão da má palavra Do José Sarney, ele foi senador da Arena, ele foi presidente da Arena Que era o órgão, que era o partido na ocasião que representava a extrema direita Hoje ele apoia o governo de esquerda Então, nunca tenha o seu adversário como inimigo Isso é o princípio basilar da democracia Então, é preciso que essas coisas sejam esclarecidas O povo judeu faz isso com maestria Vez por outra, fala-se no holocausto Aquela barbaridade, aquela monstruosidade contra o povo judeu E é bom que eles sempre repitam, todos os anos Para que as novas gerações saibam o que foi aquilo A barbárie daquilo Milhões de pessoas mortas Câmara de gás Prisões absurdas, desumanas É bom que as pessoas saibam o que é O extremismo, tanto de esquerda quanto de direita O ideal é realmente a democracia E para isso, hoje, cria-se, inaugura-se Estão tomando posse hoje Os sete membros que vão compor a tal Comissão da Verdade Eu desejo a eles todo sucesso nesse trabalho Mas para desanoviar o ambiente Já que o governo criou a Comissão da Verdade Por que eu, cidadão brasileiro, no gozo dos meus direitos Não posso também criar a minha comissão Só que a minha comissão para contraditar esta do governo É a Comissão da Mentira É, vamos criar a Comissão da Mentira Por que não? Então, por favor, anotem os membros que eu escolhi a dedo Para que viessem a fazer parte da Comissão da Mentira A Comissão da Mentira será Presidida pelo ilustre senador José Sarney O vice-presidente da Comissão da Mentira Será o senhor Renan Calheiros Senador da República O secretário-geral desta comissão O senhor Fernando Collor de Mello Olha que comissão maravilhosa O tesoureiro, quem vai cuidar da parte financeira E ele entende muito O senhor Paulo Maluf O segundo secretário Para que também é responsável pelos assuntos de divulgação O senhor Roberto Jefferson Ele sabe divulgar, sabe divulgar bem E como membros, até agora E fiquem abertos para que vocês sugiram outros nomes Membros Valdemar Costa Neto Lembra-se dele? Aquele que renunciou para não ser casado É, também faz parte, né? José Disseu Opa, ex-ministro José Disseu Que maravilha Não poderia faltar na Comissão da Mentira E vem junto com o seu O homem da sua mala Aquele que guardava o dinheiro Que era o tesoureiro do grupo Delupio Soares Que maravilha A Comissão da Mentira aqui está Tá? Então vocês que anotaram os nomes Vocês quiserem Vocês entrem na internet Reassistam o programa Anote os nomes Que é muito importante E como eu sei que vocês vão interagir conosco Mande sugestões Ela não tem A Comissão da Verdade do Governo Foi limitada em sete Como a Comissão da Mentira tem muito mais mentiroso Então ela não tem limite Tem espaço para tudo Vocês entrem em contato conosco Através Os e-mails Pela tvguarujá.com www.tvguarujá.com Ou milknewstv.com Também www Vocês tem várias maneiras de entrar em contato conosco Por favor seja um passarinho nosso Tá? E nos mande nomes para essa comissão Que vai ser uma delícia Meu Deus do céu Vou mandar imprimir isso Agora tem uma outra Coisa muito importante Que também a partir de hoje Já está em vigor Trata-se Da lei de acesso Pouca gente sabe o que é isso Fazem muita confusão Resumindo para vocês A lei do acesso vai valer Para todas as instâncias de poder Pode ser Poder executivo Legislativo Judiciário Estadual Federal E municipal O que que é isso? Você tem acesso A todo o processo E documentação Que não esteja naturalmente Sob sigilo de investigação Mas qualquer coisa Por exemplo Como Você é alguém que está na sua cidade Ah a prefeitura contratou O fulano de tal Opa Quero saber disso Você vai lá Na administração da prefeitura Da sua cidade E protocola Eu quero Acesso A documentação Pode ser feito Por protocolo Uma petição Um requerimento Alguma coisa Por telefone E os telefones estão sendo divulgados pela imprensa toda Qualquer telefone Dá a repartição que você vai querer O documento Pode ser feito pela internet Alguns órgãos ainda não estão preparados A internet ainda não está Mas eles têm prazo de mais 48 horas Para estarem em condições de receber o seu pedido Então Você pode fazer por telefone Por carta E pela internet Qualquer dúvida que você tenha Você pode Ah por que que a delta Fez um contrato Para o Maracanã Por exemplo Você pode querer Você pode querer Ser curioso Você tem Porque antigamente Existia uma figura jurídica Que chamava Legitimidade de causa Que os mais eruditos Chamam de Ad causa Você só ia pedir alguma coisa Se você tivesse algum interesse direto Se você tivesse a legitimidade Para pedir aquela informação Agora não A lei de acesso Qualquer cidadão brasileiro Que tenha ou não Ligação com o fato Tem direito de saber Isto é um avanço democrático Da maior importância O povo ainda não Não se ateve direito a isso É importantíssimo A lei do acesso Não tem mais que negócio de contrato na gaveta Negócio escondido Acabou isso Ou pode ter Mas se ele negar Ou se ele mentir Você tem um documento Que ouve a mentira Você põe o cara na cadeia A lei é rigorosa A lei de acesso Tá Então saiba o seguinte Qualquer dúvida que você tiver No seu município No seu estado Ou com relação ao governo federal E isso é extensivo Às autarquias Às empresas de economia mista Às empresas estatais Tudo que diga respeito À administração Você tem direito de entrar E ser informado de qualquer dúvida que você tenha Em qualquer órgão público Já me aceram que eu estou terminando o meu período aqui Também Bom Como eu tenho certeza que todos os dias nós vamos estar juntos A partir das 11 da manhã Esteve me trazendo alguma novidade Muito obrigado pela sua atenção Eu espero que você nos auxilie Divulgando o Milk News Fala para o seu amigo Fala para o seu vizinho Fala Olha, agora está na televisão também Tá Nós estamos aqui pela Pela NET No canal 11 da NET No 96 da NET Nós estamos no canal 8 Da TV Itapema Então E pela internet o dia todo A qualquer momento Você vai lá www.milknewstv Você tem acesso Aos nossos programas No seu computador Muito obrigado Façam sempre companhia Para a gente Eu me sinto muito só Quando vocês não estão comigo Muito obrigado pela sua paciência E até uma próxima Se Deus quiser Um abraço E até uma próxima